De volta do intervalo, você confere o último bloco do programa. É o quadro Notícias Privilégio, com alguns dos eventos que marcaram a semana. Depois do 7.0 de Maísa Dadalto, o salão de festas do Clube Itam foi palco da Ladies in the House. Diferente das outras festas que aconteceram no clube, essa não foi outdoor. Para fugir do calor, a produção climatizou o espaço e caprichou na decoração e iluminação. No comando dos picapes, Ingrid Diniz, que já tocou no Skull Beats, Spirit of London, Grande Prêmio de Fórmula 1 e Mobi. À noite teve selo da Music Stage, que assina eventos de música eletrônica. A anfitriã Aninha Esteves queria celebrar o poder das mulheres. Teve até música sertaneja no Natal Solidário, que agitou o domingo no Royal Clube. A convite de Tiago Valentim, Gabriel Luiz, Macario Júdice e Cildinho Spalenza, as lindinhas encarnaram Mamãe Noel na balada para doar brinquedos para as comunidades Consolação e Morro do Alagoano. Tudo isso ao som de Michel Machado e dos DJs Léo Santos, Mel Marcarini e Renzo Conalho, além da bateria da Novo Império. Um super PIB, um bom discurso da oposição, um ministro para o Supremo ainda melhor. Pedido é o que não falta na lista do Papai Noel. Mas por ora, o jeito é se contentar com aquilo que o dinheiro pode comprar e o coração pode ajudar. O Natal do Bem, da Labacete, fez sua parte, arrecadando brinquedos para instituições de caridade que abrigam crianças. Várias chiques contribuíram com a causa. A Pool Party do Papai Noel marcou o calendário de dezembro no Yacht Club. A diretora social Maria Emília Souza foi anfitriã da festa, que teve teatro, coral e a chegada do Bom Velhinho de lancha, debaixo do sol, sem abrir mão da beca vermelha e nem do gorro. O verão está badalado por lá. Depois de muita ponte aérea Vitória-Curitiba, os dentistas Alice Sarcinelli e Herculano Almilhati subiram ao altar. Num vestido Pronovias e Joias em Mar Batalha, ela se uniu ao noivo num mini wedding com concepção de Andréia Andrade. A mãe usou um Patrícia Bonaldi e fez todas as forminhas handmade, doces Lusier e Miriam, decor perfeito de Cássio Domingues. Deprá estava inspirado, o buquê foi disputado, mas para as amigas casadas, Alice julgou um São José, protetor da família. Quando Ronaldo Nascimento festejava os brotões da sociedade vitoriense, nos idos dos anos 60, as debutantes respondiam em seus perfis. Moro na Praia do Canto, mas para prazível banho de mar, prefiro a Praia da Costa. Meio século depois, os hábitos das lindinhas da ilha não mudaram tanto. Seja Canela Verde ou Capixaba da Gema, todas preferem desfilar seus biquínis novos no outro lado da terceira ponte. O pré-verão ferve no Posto 9, com direito a DJ da Music Stage e outras atrações pré-balada. Que venha a temporada do Astro Rei e que ele reine com trilha sonora. Linho, sarja, algodão e cambraia. No que depender de César Saad, o verão será leve e fresco. Já está na rua a revista Libanesa Homem. A última revista Libanesa Homem sugere tendências da temporada. Os modelos são Edu Rosa, Mr. Espírito Santo 2011 e Natan Bessa, Mr. Espírito Santo Tour 2012 e Mr. Ilha de Vitória 2013. Fazendo jus à veia comerciante da família, Césinha encerra mais um ano de sucesso na Leixo Neto. No início de 2013, planeja inaugurar mais um endereço de referência na moda masculina, a Libanesa Couture. Que vai funcionar como um ateliê de peças sob medida. Eu sou Gisela Nitz e o privilégio de hoje fica por aqui. Mais uma vez, obrigada por mais um ano de sua audiência. Eu sou Andréia Pena e me despeço de você com a promessa de muitos encontros em 2013. Obrigada pela companhia. Semana que vem tem mais privilégio aqui na TV Vitória. Esperamos você. Feliz 2013!